No Brasil, o Flamengo, orientado por Jorge Jesus, soma e segue. Venceu este domingo a primeira de sete finais, até à final da Taça dos Libertadores. A equipa do Rio de Janeiro sofreu para levar a melhor sobre o modesto Centro Suportivo Alagoano por 1-0. Estádio Maracanã cheio para a recepção ao Centro Suportivo Alagoano, com o Flamengo a chegar à vantagem frente a um dos últimos do Brasileirão aos 9 minutos. Everton combinou com De Arrascaeta, o Uruguaio tirou um adversário do caminho e fez desta forma um 0. Entrava forte o Flamengo, que aos 23 minutos podia ter chegado ao segundo. Gabigol viu João Carlos defender. No seguimento da jogada, Gabriel Barbosa na insistência, mais um remate e mais uma defesa do guardião do CSA. Aos 35 minutos teve à vista um empate. A equipa forasteira marcou um livro de forma rápida. Alpodi surpreendeu a defensiva do Flamengo, mas não conseguiu bater Diago Alves, que evitou o golo. Mais uma jogada quase a papel químico, desta vez com Dawan a tirar no adversário do caminho e arrematar para o golo. Novamente Diago Alves em destaque a defender a bola, que ainda acertou na trave da baliza. Na jogada seguinte, o Flamengo de novo perto de marcar, com De Arrascaeta a centímetros do bis aos 43 minutos. Mesmo em cima do intervalo, o mesmo De Arrascaeta serviu o Bruno Henrique, que cabeceu picado com a bola a sair por cima. Jorge Jesus queria mais da equipa, mas em cima do minuto 80, o técnico português quase viu o CSA empatar. Varley rematou de primeira. Valeu, Diago Alves. E já em cima do último minuto, Gabigol teve a possibilidade de marcar o 2-0, mas João Carlos negou o golo 20 ao artilheiro-mor do Brasileirão. No final, a festa entre a equipa e os adeptos do Flamengo, em pleno Maracanã.